O que aconteceu com o tucano? Sofreu atualização e deu bug? Apesar do bico lembrar, esse carinha aqui não é nem primo do tucano. Tucanos fazem parte da família Ranfastide, e esse que é o Calau Grande, Calau Grande Índio ou Calau Malhado, é da família Bucerotide. O que chama atenção nesse bicho é essa espécie de capacete que cobre o bico e a cabeça dele. Não se sabe muito bem a função exata dessa estrutura, mas sabe-se que ela está relacionada com duas funções. Machos, quando disputam fêmeas ou territórios, se pegam em pleno voo, e um golpeia o outro exatamente nessa estrutura. Então tem aí a ideia de proteção. Além disso, nos machos, essa estrutura tem mais detalhes de brilho e coloração, o que serve para dimorfismo sexual e para atrair fêmeas para reprodução. Eles se alimentam basicamente de brilho e frutos, mas também rola pequenos mamíferos, répteis e às vezes até filhotes de aves. O que aparecer ele traça. Mas não deixa de ser um bicho bem bonito, né?